Pensar em se colocar como um espírito, não, a gente com vontade de crescer. E passar desse mundo de próprias expiações para o mundo que é o melhor. Que é o que nós já estamos vivendo. Então, assim, ela é uma música que eleva o gente para esse movimento. Que a gente gostaria que vocês tivessem isso dentro de vocês, que vocês carregassem isso para vocês para casa. Como exercício. Nós já estamos fazendo isso. Estou tentando, né? Estou fazendo coisa. Amanhece a era da esperança. Amanhece a era da esperança. A boa nova em nossas vidas. A alegria de brilher a verdadeira vida. A boa nova em nossas vidas. A alegria de brilher a verdadeira vida. A alegria de brilher a verdadeira vida. O bem pra todos, em toda parte. Sentir a fé é a fé. A alegria de brilher a verdade. Segura por tudo, em todas as vidas. Deus, nosso Pai, está em nossas vidas Eterna esperança, fonte de amor Deus, nosso Pai, está em nossas vidas Eterna esperança, fonte de amor Dignidade sopa as leitas do progresso Oremos para nos fortalecer Cante a dor No horizonte, a terra e o céu se encontram Entre o Pai e o Filho Não há distância Eterna esperança, fonte de amor 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 Amanhece Amanhece Eterna esperança, fonte de amor Mais uma vez Arrancando os aplausos Que nós agradecemos De coração Eterna esperança, fonte de amor